Fala rapazera do canal, aqui é o Arnaldo DK para falar um pouquinho mais sobre a campanha da Sega o Sega Forever que está trazendo diversos clássicos de Mega Drive para os nossos celulares Android e iOS infelizmente o Windows Phone está de fora dessa pegada nostálgica aqui da Sega então foram lançados agora o Sonic 1, o Outer the Beast, o Comic Zone, o Kid Chameleon e o Phantasy Star e também o Crazy Taxi Classic que é a versão clássica de Dreamcast quero mostrar para vocês essa primeira leva aqui um pouquinho de cada jogo aqui eu vou começar com um dos meus prediletos aqui, o Crazy Taxi que é muito legal, essa versão aqui ela está com a trilha sonora clássica galera isso é muito legal eu tive que desativar a trilha sonora aqui para não ter problemas com direitos autorais aqui no YouTube, infelizmente tem esse mimimi e tal que você não pode monetizar vídeos com música de terceiro infelizmente eu não tenho como mostrar a trilha sonora do Spring, o Bad Religion principalmente o Bad Religion né que é uma banda muito bacana banda de punk rock americana clássica aí então eu basicamente jogava o Crazy Taxi só para ficar escutando o Bad Religion cara, que eu não tinha o CD do Bad Religion e off-screen também do CD americano e o CD do Bad Religion que tem a trilha sonora aqui é o Stranger Than Fiction tá o gráfico muito bonito essa é a versão do Dreamcast galera não é a versão que está disponível para o Xbox nem para o Playstation 3 aquela versão que foi disponibilizada nos consoles eles é a versão DPSP, não é a versão de Dreamcast não é tão bonito quanto essa versão que está no celular não sei como é que eles colocaram essa versão no celular está rodando muito bem apesar do meu celular já ser um pouquinho defasado eu estou achando bem legal e está bem interessante jogar ele no controle do celular eu não tive problema aqui é claro que não é a mesma coisa que jogar no controle do Dreamcast nem no controle de um Playstation ou de um Xbox mas já dá para dar uma brincada bem legal aí e está disponível gratuitamente vamos conferir outro jogo aqui, o Alter of the Beast um clássico, outro clássico de Mega Drive também tem que ter a introdução maravilhosa da Sega, né cara? que é uma coisa que marcou a vida de todo mundo então a Sega está prometendo aí nessa campanha Sega Forever lançar jogos mensalmente nesse nesse formato de jogos gratuitos mas com propagandas prometeram também que vão haver rankings, né? no caso, nessa interface aqui do Alter of the Beast tem aqui o botãozinho B, aqui é pontuações onde nós temos acesso aos rankings então tem o ranking diário, semanal, mensal por acaso o ranking de hoje eu acho que eu fui o único no mundo a jogar aqui, eu já estou em primeiro no ranking olha que maravilha e tem o ranking total aqui também de todas as pontuações isso aqui está bugado, né? porque todos, tem que clicar aqui em todos tem o ranking mundial tem o ranking de hoje aqui estava comparando com os meus amigos, né? tem uns rankings aqui, bem legal para a galera mais competitiva aí que tiver amigos que queiram bater um contra aí é bem legal vamos conferir logo aqui ele está pedindo para fazer uma avaliação na loja vou deixar para fazer depois eu posso carregar o meu save ou começar do zero eu vou começar do zero aqui aí tem a propaganda é só fechar a propaganda e mandar bala vamos lá lá no canto superior direito tem o botãozinho de save state também vou clicar aqui, ó você tem as opções aqui de menu, salvar você pode salvar em qualquer lugar enfim, vamos lá Fries from your phrase molecada, a gente não sabia o que era em inglês, né? era Fries from your phrase essa é a versão de Mega Drive do jogo eu sei que é power up, tá, galera? só estou zoando aqui que é como eu me lembro na minha infância falava tudo errado um setinho de cometa o que é o que eu vou fazer no Ultra Debista aqui é claro que eu vou me transformar tentar me transformar em uma besta vai Tio Chico deixa eu pegar a minha bolota de poder aí muito maneiro, cara muito legal vamos mostrar outro aqui pra vocês vamos conferir o Kid Chameleon Vamos lá O jogo demora um pouquinho pra carregar E a SEGA prometeu que todos os jogos vão ter leaderboard Você vai poder salvar em qualquer lugar E a versão dos jogos sem anúncio Geralmente custa 6 reais e 49 centavos Se você quiser jogar a versão sem anúncio Você clica aqui No botãozinho Esse jogo Esse aqui no caso ele custa 2 dólares Acho que o Kid Camino por acaso ainda não está disponível No mercado brasileiro Mas o Sonic eu vi que já está Eu tenho que botar meu e-mail Senão não vai iniciar o jogo É uma pena porque Eu já preenchi esse formulário em outros jogos Vamos lá Vou começar do zero aqui O clássico de Mega Drive aqui de Camino Vou apertar Start logo aqui O legal é que a parte sonora está muito legal A jogabilidade também Estou achando a jogabilidade muito boa No controle do celular aqui na tela Eu geralmente Jogo de celular Eu tenho muita dificuldade de jogar Esses botões na tela Mas eu estou achando Pelo menos os jogos aqui da Sega Do Sega Forever Essa nova leva de jogos bem legal A jogabilidade está muito boa Estou conseguindo me jogar de boa É claro que não é como jogar no Mega Drive e tal Mas Para quem só quer relembrar a infância E dar uma brincada Eu acho que está muito bom Vamos conferir outro jogo aqui Já conferimos o Kid Chameleon Walter The Beast O Crazy Taxi Vamos ver o Comic Zone Vamos ver como é que ele está rodando Permitir Ok Mais um clássico aí da Sega Propaganda Depois eu faço uma avaliação Vamos conferir um pouquinho Do Comic Zone Muito clássico esse aqui também Estou na expectativa que eles tragam o Shinobi Já anunciaram lá o Shinobi O Streets of Rage O Alex Kid também Que era um jogo que vem na memória do Master System Quem sabe o Sonic 2 O Sonic Sonic 3 O Sonic CD Já prometeram que vão trazer Tá Do... 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 Tá aí, vou sair do jogo. Vamos conferir agora o Phantasy Star, e por último eu vou deixar o nosso ouriço mais querido do mundo, o Sonic, vamos conferir aqui o Phantasy Star. Cega, 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 propagandinha, aqui que não sei se vocês notaram, tem a opção aqui no botão D de Cegazine, que é só um texto por enquanto, ainda não tem nada, é um textinho aqui sobre a Sega. Tem um post agora, tem um postzinho ali do Facebook, da fanpage do Sega Forever, dia 22 de junho. Aqui no canto superior esquerdo também tem uma aba de mais jogos, pode clicar ali pra você visualizar a loja com os jogos da Sega, os jogos disponíveis aí da Sega. Você pode clicar ali em mais jogos também, alguns jogos aqui são pagos, alguns são gratuitos, com propaganda né. Você clicar aqui em mais jogos, você tem acesso a mais jogos. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês na loja lá os joguinhos, tudo bonitinho. Tem a opção de configurações aqui, também. Você pode convidar os seus amigos pelo Facebook, enviar mensagem, ir no Google Play e tudo mais. E a opção de controles, você pode alterar também. Vamos começar, só começar o iniciozinho aqui do Fantasy Star pra mostrar pra vocês. o jogo tá rodando bem legal, bem bonito né. Tá aí o Fantasy Star 2 também rodando, bem legal. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto